Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, o chat GPT previu aí quanto que a Shiba Inu vai chegar aí no ano de 2024, beleza? Que ele tá falando aqui que a gente vai atingir 0301, ou seja, vamos romper a máxima e cortar um zero aqui em cima, beleza? Desde essa última máxima aqui, e depois aí continuar subindo ascendente. A gente vai entender o porquê que o chat GPT tá fazendo isso e qual que é a análise que ele usou. E porquê que eu acho que pode ser até mais que isso, beleza? A gente tá vendo aqui que a Shiba Inu, ela pegou essa região de lateralização aqui muito grande, tá? Que a gente acumulou muito token, tá? Quem tava aqui no canal desde o início tava comprando, 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 comprando. E eu também tava comprando, comprando, comprando. E desde o momento que a gente tava comprando, nosso preço médio tava aqui no 8, A Shiba Inu já subiu mais de 200%, ou seja, todo mundo do canal aí tá no lucro. Só quem não conhecia o canal que não tá no lucro, beleza? E a gente chegou aí até numa máxima de 419%, que é multiplicando aí 4 vezes o seu patrimônio, beleza? Então mostrou pra gente que realmente a paciência, ela vale a pena, beleza? E foi exatamente o que aconteceu nesse movimento aqui de trás. Ele subiu, fez uma região de lateralização e voltou a subir, beleza? E aqui fez o que? Subiu, fez uma região aqui de lateralização, que a gente vai ver nos próximos dias, tá? Como é que vai ser o resultado dessa região de lateralização, que falta muito pouco tempo pro halving do Bitcoin. Falta mais ou menos uns 30 dias, beleza? Isso é bem interessante pra gente aí. Se perder esse movimento aqui, ó, que é exatamente esta, tá? Deixa eu deixar aqui bem claro pra vocês, ó. Esta região aqui de lateralização que deu uma segurada muito bruta da última vez, beleza? A gente vai usar ela de base, tá? Que é exatamente esse suporte aqui de cima, que segurou, depois ele veio, ficou balançando, balançando, balançando. Resolveu segurar nesse suporte aqui, foi o suporte que segurou, tá? Você pode ver que na hora que o preço voltou, ele veio aqui perto, bum! Depois ele veio aqui perto, bum! Depois ele entrou aqui, depois que ele entrou, trabalhou aqui dentro. E depois ele caiu abaixo dessa região. E agora, a gente fez o quê? Voltamos pra essa região aqui, tá? Eu vou tirar aqui pra deixar mais claro pra vocês. E tá parecendo que vai se repetir exatamente o que aconteceu. Tem alguns cenários possíveis que podem acontecer aqui, beleza? O primeiro cenário aí é a Shiba Inu ficar aqui dentro um pouco e depois subir, beleza? E aí a gente vai ver ele se efetivando, rompendo essa região aqui de cima, tá? Ou ela pode ficar aqui e romper aqui pra baixo. Se romper aqui pra baixo, a gente tem que ficar esperto. Mas enquanto tá nessa região, tá confirmando pra gente aí que ela tá acumulando pra subir. Porque se fosse cair, ela já tinha voltado e passado dessa região de lateralização anterior aqui, beleza? Ela já tinha entrado aqui dentro e descido e rompido aqui pra baixo, tá? Até ela voltar de novo, depois ela cair de novo. E aí a gente vê uma região aí bem interessante. Por quê? Porque foi antes de uma região de lateralização, igual aconteceu agora. Subiu, segurou nessa região, que foi aqui a região mais importante. A gente podia até colocar aqui mais pra baixo, mas eu, pela minha análise aqui, tudo que eu já vi de criptomoeda, aqui é uma região interessante. Foi onde segurou duas vezes seguidas aqui, depois que o preço já perdeu aquele movimento forte de alta que ele tava vindo, tá? Que é exatamente o que tá acontecendo aqui, beleza? E a gente tá vendo que entrar uma força compradora junto de onde? Se a gente pegar o Fibonacci aqui, a nossa Lei Áurea Divina, a gente consegue ver aqui que está na região de lateralização aqui de realização dos players pra eles voltarem a comprar, beleza? Porque isso aqui é matemática, você pode pegar qualquer ativo aí do mundo. Quando tem uma pernada de alta, você pega o movimento inteiro. Os 50% desse movimento, normalmente aí, é onde o preço segura, ele volta num pullback saudável pra voltar a subir. Se ele passar embaixo dessa região aqui, significa que a nossa tendência não tá forte. Se ele chegar aqui nessa região do meio e subir, significa que a nossa tendência tá forte e a gente pode ficar aí bem confiante aí pro que vai acontecer da Shiba Inu. Por isso que tem gente que espera o movimento de alta acontecer pra depois voltar no 50% e começar a comprar. Muitos bancos fazem isso, muitos bancos usam esse pensamento aí pra poder posicionar num preço melhor. E muitos também compram aqui embaixo, fazem a subida, vendem aqui o que faz o preço cair, e depois recompra aqui pra voltar a subir com o lucro maior, que é bem interessante também. E que a gente pode usar várias dessas estratégias que o mercado todo usa aí pra ganhar dinheiro. E se você quiser também aprender a fazer isso com robôs, beleza? Com robôs eu vou te ensinar agora, tá? Você pode vir no mercado brasileiro aqui na Genial, beleza? Que é uma corretora aí que a gente usa no mercado brasileiro, igual como se fosse a Binance, beleza? E aqui a gente vai operar o mercado de dólar e de índice, que é basicamente o Ibovespa aqui. Que é as ações brasileiras. Você tem que saber disso se você quiser aprofundar nos investimentos e realmente ganhar dinheiro. Você tem que entender também sobre a Bolsa Brasileira, beleza? Que é a Bolsa Brasileira, que foi a época da pandemia e olha essa caída. Depois o quê? Voltou a subir. Agora a gente tá em R$128 mil aí. E tem várias estratégias que a gente consegue utilizar aqui dentro, beleza? Tanto de média, de volume, que dá pra colocar robôs pra trabalhar pra você. E no dólar também, em relação do dólar com real. Que aí a gente trabalha dentro da Bolsa Brasileira, beleza? Com corretoras brasileiras. E a gente usa uma plataforma que chama ProfitPro pra poder operar e fazer a conexão da nossa corretora com a plataforma que a gente usa pra criar os robôs e automatizar as estratégias. Eu vou mostrar exatamente agora pra vocês o resultado de alguns robôs aqui que eu tenho. Que estão me trazendo aí muito dinheiro operando, fazendo exatamente isso. Pegando exatamente os movimentos de mercado. Bom, eu tô aqui no relatório de performance de um robô que eu faço. Pego essas estratégias aqui que eu mostrei pra vocês aí no gráfico da Shiba Inu. E coloco robôs pra fazer automaticamente pra mim. Eu coloquei aqui esse robô aqui com 500 reais, tá? Pra provar que é possível aí fazer dinheiro com pouco dinheiro. E comecei ele no início do ano, no dia 5 do 1. E todo dia eu rodo ele, abro 9 horas o PC e coloco ele pra rodar. Ele fica trabalhando pra mim. E aqui nessa região aqui, ele tava um pouco aí desregulado. Eu fui regulando o código dele pra ele ficar melhor. E aí a gente começou a ver aí uma subida bem estrondosa dele, beleza? E desde o início do ano, dia 4 do 1, até hoje, dia 21 do 3, beleza? Que é o dia que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês. A gente já dobrou o capital somente com esse robô. Sem chegar a ficar negativo. Somente em um momento por 20 reais. Ou seja, eu tava com 500 reais. O mínimo que eu fiquei na minha conta foi 480 reais, beleza? E agora, nesse robô, já tô com mil reais. E tem outro robô aqui que eu comecei há pouco tempo, tá? Eu vou ensinar como é que você programa, como é que você pega esse código aqui. E você também pode ganhar o mesmo tanto. Se você colocar, por exemplo, eu tava só com um contrato, tá? Você pode ver aqui, ó. Que é com 500 reais a gente opera um contrato com os robôs, tá? Um contrato, um contrato, um contrato, um contrato, tá? Ganhando 20 aí e perdendo 20 quando a gente perdia, tá? São várias operações aqui automáticas, beleza? E a gente foi ganhando capital, evoluindo capital. Que é essa aba aqui de resultado intervalo, ó. Pum, bum, 400 e 496. 500 reais atingindo essa marca aí brutíssima. Mas se você tivesse aí com 10 contratos, seria 5 mil reais, tá? Que você precisaria aí de 5 mil reais pra operar e você estaria aí fazendo no ano, em 2024, 5 mil reais. Se tivesse 50 mil, você estaria se fazendo 50 mil reais, beleza? É bem interessante. E esse outro robô aqui, tá? Que é outro código também que eu vou passar aqui pra vocês, tá? É uma estratégia de variação muito interessante. Esse aqui eu comecei dia 13 do 3, tá? Porque é um robô que é exatamente esse robô aqui, tá? É o mesmo robô com a mesma quantidade de contratos, só que com um gerenciamento de risco diferente, um pouco diferente, beleza? Que ele perde só uma vez no dia e ele para de operar, tá? E olha aqui, ele ganha 15 e perde 8. Isso com um contrato, tá? Se eu colocar 10 contratos, ganhou 150 e perdeu 80. Que eu vou mostrar. É um outro robô aqui, tá? Que eu também tô rodando. Que é a mesma estratégia aqui, só que com 10 contratos. Hoje ele fez duas vendas aí e nós fizemos 310 reais aí de lucro, beleza? No dia de hoje aí, dia 21, tá? E aqui a gente tem esse robô aqui mensal também, que é o resultado dele mensal e também com 500 reais, tá? Ele aí, ó, a performance dele, fator de lucro de 2,36, tá? Quando a gente ganha aí, a gente tá ganhando 15, 14, porque a gente colocou ele pra operar desse jeito. Porque a gente vai usar as probabilidades pra ganhar dinheiro e olha como que a gente colocou dinheiro no bolso, beleza? Você não consegue gastar investimento nenhum, coloca dinheiro no seu bolso desse jeito. E você pode escalar, porque isso aqui é juros compostos, meu amigo. Você vai pegar esse dinheiro aqui que você ganhou esse mês e vai colocar de lucro pra você usar ele pra ganhar dinheiro no próximo mês, beleza? E aí você vai subindo sua conta e cada vez mais aumentando o contrato, cada vez mais aumentando o lucro que você vai ter. E eu tô passando esses códigos aqui pra vocês, beleza? Dentro do meu treinamento que chama Trade Manager, beleza? Que eu vou mostrar pra você aqui agora como é que você pode fazer dinheiro com seu próprio dinheiro e automatizando operações igual eu tô fazendo aqui. Ganhando muito dinheiro no automático, beleza? E aqui é a página inicial, né, do nosso treinamento aqui. Onde a gente tem o módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 4. Que a gente primeiro começa nos primeiros passos. Vamos aprofundando nos robôs, nas estratégias avançadas dos robôs, igual as estratégias que eu mostrei que eu tô ganhando muita grana com eles. E código bônus, beleza? Se clicar por onde começar aqui, eu faço passo a passo do zero. Mesmo que você não tenha nunca investido no mercado brasileiro, só em Shiba Inu, só em criptomoeda, beleza? E aí você entra aqui, você pode clicar nessa setinha aqui de configuração, aumentar a qualidade pra 1080p. 1080p e você vai conseguir ver tudo que tá na minha tela, beleza? E aí eu ensino passo a passo como é que cria conta numa corretora, como é que consegue a plataforma que a gente opera aí gratuitamente, beleza? Que é a Genial aqui, isso aqui já é por dentro da Genial, mostrando como é que pega a plataforma, como é que pega a plataforma que cria o robô, né? Criando o nosso primeiro robô lucrativo, beleza? A gente já vai numa aula com o primeiro robô lucrativo, que eu já tô dentro do Profit, mostrando passo a passo. Uma base de dados aí pra gente criar o robô que tem vários e vários tipos de estratégia, se você quiser usar estratégia de média, estratégia de VWAP, beleza? Eu ensino cada coisa, você não precisa saber pra poder operar suporte, resistência também, volume, tendência, beleza? Então a gente ensina isso, quando o mercado todo tá comprando a gente vai entrar junto, se ele tá saindo a gente sai junto, tá? Robôs aí com estrutura de banco milionário, tá? Esse robô aqui que é o robô que dobrou o capital aí no ano de 2024, beleza? Você pode só copiar e colar o código dele, eu te dou na sua mão, tá? Isso é muito interessante aí, dá pra ganhar muito dinheiro, tá? Dependendo do dinheiro que você tiver. Quanto ligar e desligar os robôs também é muito interessante, tá? Essa aula aqui eu aprofundo em vários horários interessantes aí que a gente pode ligar e desligar os robôs, beleza? E o gerenciamento de risco profissional também. O robô que ajusta a volatilidade, que é esse aí que me deu aí R$300 com 10 contratos, R$30 com um contrato no dia de hoje, né? Porém, aí no mês tá fazendo também mais de 60% no mês, beleza? Sem perder nada, eu não cheguei a perder nada que eu coloquei ali de margem no mês, beleza? Isso é bizarro, eu mostrei pra você ele acontecendo agora. E no módulo 3 a gente vai avançando em várias estratégias aqui pra mim, pra você aprender a programar, aprender a operar, pegar hack pra descobrir posição institucional e sair ganhando muito dinheiro em cima dos outros. Porque esse conhecimento que tá aqui é aquele conhecimento dos 5% que ninguém te conta, ninguém te ensina aqui no Brasil, meu amigo. Esse conhecimento aqui tá bizarro. E mais robôs aí que eu vou colocando aqui, tá? De bônus, esses dois robôs também são muito bons. Você tem um código aberto, você pode só pegar o código, copiar e colar. Também estão me dando mais de 30% no mês. Eu só coloco o robô aqui, tá? Ensinando as estratégias pra você, ensinando também você a programar, tá? Como é que você pode criar seus próprios robôs, testar seus próprios robôs, testar eles no simulador sem gastar um real, beleza? Você não precisa colocar em conta real logo de cara. Você pega aí a plataforma de graça, cria vários robôs, coloca ele pra testar no simulador, ensina passo a passo como é que você faz isso dia após dia, dá pra ir testando, dá pra testar replay também, outros dias, beleza? Que já passaram, pra você ver aí se faz sentido ou não. Que aí você pode ter certeza se funciona ou não funciona, porque você vai ver na prática funcionando, beleza? E aí também tem uma garantia de 14 dias. Vocês têm 14 dias pra testar aqui, entrar no treinamento, pegar todos os códigos, colocar eles pra rodar, beleza? Ver se vai te dar dinheiro ou não. Se não te der dinheiro, se você ver que no simulador não deu bom, você só sai, você não tá perdendo nada, nada. Você tá entrando aqui pra poder ganhar muita grana e sem o risco de perder nada, porque dá pra testar tudo no simulador, dá pra testar tudo antes de colocar na conta real. E depois você entrar no treinamento, que ele é 497 aqui, a gente consegue dividir ele por 12 vezes 50 reais. Isso, meu, uma pizza por mês, menos que uma pizza por mês. Todo mundo tem 50 reais aí que gasta com bebida, gasta com alguma coisa, pra poder aprender o que ninguém sabe que vai colocar dinheiro no seu bolso pra você poder fazer as coisas que você quiser com a sua família, beleza? E esse treinamento se chama Trade Manager, beleza? E você entrando nessa página aqui, você só coloca seus dados, seu e-mail, confirma aqui, pode escolher a opção do cartão, é 50 reais por mês. Todo mundo pode pagar 50 reais por mês, todo mundo, beleza? E aqui a gente também tem esse robô aqui do Larry Williams, que é outro código, um dos melhores traders do mundo aí, que eu automatizei essa estratégia, você pode só colocar ela aqui também e levar ela também pra você, beleza? E o acesso é vitalício e com suporte no WhatsApp aí comigo, beleza? Ou seja, você pode aí entrar, você vai entrar no treinamento, eu vou te chamar lá que você vai ter suporte comigo 24 horas até você tirar todas as suas dúvidas, beleza? Eu mesmo vou te responder pessoalmente, beleza? Tamo junto, então eu te vejo lá dentro do treinamento, somente 50 reais por mês, todo mundo tem 50 reais por mês. Com certeza você ganhou mais que isso com a subida da Shiba Inu, beleza? Então tamo junto, te vejo dentro do treinamento e eu te chamo lá no WhatsApp pra gente continuar e você poder ver as aulas e tirar todas as suas dúvidas, beleza? E colocar dinheiro no seu bolso, que é o mais importante. Tamo junto e até o próximo vídeo.